Sem conseguir conquistar uma vaga no mercado de trabalho, muita gente acaba da informalidade. E essas pessoas descobrem que tem outras qualidades. Além da força de vontade, tem no improviso e na criatividade as armas para conquistar a clientela. Basta uma volta pelo Centro Comercial de Salvador, que lá estão centenas deles. Sou camelô, sou do mercado informal. Os trabalhadores informais improvisam como podem para disputar um espaço e vender de tudo. Frutas, carteiras, aparelhos eletrônicos, roupas. E eles não estão para brincadeira. Entre carros e pedestres, André vai de um lado para o outro para receber o carregamento de frutas. Apesar de pouco tempo no ramo, ele já tem uma clientela fixa, como esta operadora de caixa. Ele é um ótimo vendedor. Cativo, cliente? Cativo, sim. Além do mais, as coisas aqui, vale a pena comprar, né? Porque é mais barato. André tem 22 anos e nunca teve a carteira de trabalho assinada. A renda vem da informalidade. Ele já vendeu doces e salgados em ônibus. Agora tem esse carrinho de frutas próximo à Praça da Piedade. E fatura, em média, 200 reais por dia. Dá para ganhar o pão de cada dia. Dá para se manter. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, no mercado informal, o setor de comércio prevalece sobre o de serviços. No tabuleiro improvisado na calçada, Seu Carlos vende um doce que ele mesmo produz. O quebra-queixo de coco, amendoim, goiaba e abacaxi. Aos 46 anos, ele nunca teve a carteira de trabalho assinada. Já veio de família, né? Aí eu dei continuidade e estou me dando bem, graças a Deus. Bem localizado, ao lado da reitoria da Ufiba, no Canela, por dia, Seu Carlos vende cerca de 750 pedacinhos de quebra-queixo como este. Eu prefiro de goiaba, sabe? Porque é mais molinho assim, não tem os pedacinhos, né? O faturamento mensal com a venda do doce varia de 2 a 3 mil reais. Se isso é vantajoso para Seu Carlos, em compensação, o trabalho é dobrado. Eu trabalho aqui 8 da manhã, saio 6 horas, chego em casa, pego o garrafamento todinho, ainda fico até 12 da noite, preparando para no outro dia. Está aqui no ponto. Para Seu Carlos, o trabalho informal já é uma tradição familiar, uma opção. Mas para a maioria desses trabalhadores, investir na criatividade e no improviso é a solução para a falta de oportunidade no mercado formal. Aqui na rua Carlos Gomes, em pleno movimento intenso de veículos e de pedestres, Josineide encontrou o ganha-pão. Vender amendoim e castanhas doce e salgada foi a alternativa encontrada para o desemprego. Assim que chegou a Salvador, a Sejipana teve dificuldade para encontrar trabalho com carteira assinada. Os anos foram passando e quando eu realmente resolvi arrumar um trabalho, eu não consegui. E aí tive a opção de arrumar esse trabalho informal, de vender castanhas. Josineide já tem mais de 50 clientes fixos. Um saquinho de castanha do Pará, que é o carro-chefe, custa 5 reais. E o copinho com outras castanhas e amendoim sai por 3 reais. Ela garante que o faturamento é superior ao salário mínimo. E este é o motivo para continuar na informalidade. Se eu estivesse hoje trabalhando, ganhando salário mínimo, para mim sustentar, não daria. De acordo com o SEBRAE, 3 em cada 10 empreendedores vieram do mercado informal. O gestor de projetos explica que para ter cadastro como microempreendedor individual, o trabalhador precisa faturar até 60 mil reais por ano. Permanecer na informalidade, segundo ele, não garante benefícios. A partir do momento que ele se formaliza, como empreendedor individual, por exemplo, ele tem a possibilidade de ter uma cobertura do INSS e nas questões de mercado. Ele começa a ter possibilidade de ter acesso ao mercado, a opções e benefícios na questão financeira, e poder crescer. Sou camelô, sou do mercado informal.